Olha, um acidente doméstico deixou uma criança ferida hoje lá no Parque Ouro Verde. O acidente aconteceu nesses prédinhos que ficam na rua Tanzânia, no Jardim Ouro Verde. A criança de apenas dois meses de idade estava no colo da irmãzinha de seis anos e acabou caindo. Ele bateu com a cabeça no chão. Olha, a criança felizmente não apresenta nenhum tipo de lesão, aparentemente assim, nem o edema, nem alteração no glasgo ali, apesar de não conseguir conversar conosco, a gente tem um método modificado de fazer essa avaliação. Ela segura um objeto, acompanha com o olhar, tem o choro ali consolável. Então, isso nos dá a impressão de que não há nenhuma alteração a nível de glasgo dessa criança. Nada de grave, felizmente. Um acidente doméstico que deixou uma criança ferida e foi prontamente atendida pelo pessoal do Corpo de Bombeiros.